Casa do seu Jerônimo são pelo menos 4 banhos por dia e claro, todo mundo gosta de uma água quentinha, mas sem exagero. 4 vezes por dia só, entendeu? E não demora muito de bater o velo não, são rápidos. Mas mesmo com ninguém ficando mais de 5 minutos com ele ligado, no mês passado a conta de energia veio cara. Eu vi 428 reais, sempre que vem normal, no máximo é 200, 220, 215, 180. O motivo do aumento está sendo investigado. Agora ele acredita que a próxima conta virá mais barata por conta do novo chuveiro eficiente. Uma tecnologia que permite que a água que cai aquecida nessa estrutura, enquanto a pessoa toma banho, ajude a outra que está fria a entrar no chuveiro já pré-aquecida. Aí não gasta tanto. O Adriano, que é engenheiro de distribuição, tem uma explicação mais técnica. Ele tem acoplado a ele um trocador de calor. Então essa plataforma em aço, inox, é que vai receber a água primeiro do banho, aquela que está com sabão, com shampoo, e vai pré-aquecer a água limpa da caixa. Então não há contato água com água, mas sim troca de calor. Os chuveiros estão sendo oferecidos pela Equatorial para famílias de baixa renda. A instalação é feita por um casal de técnicos com identificação. Esse programa, ele privilegia principalmente aquelas famílias em vulnerabilidade social. Por isso que a gente já tem um banco de dados de toda a nossa área de concessão. Nele nós temos as famílias mais carentes e é nesses locais primeiramente, em parceria com os municípios, com a área de assistência social, os CRAS, a gente está indo ao local. Então fiquem tranquilos, serão 2 mil chuveiros nessa primeira etapa e a gente já começou por Anápolis com 300 chuveiros já substituídos. Um chuveiro convencional como este, na posição inverno, consome cerca de 6.500 watts de potência, o que equivale a 50 aparelhos de televisão ligados ao mesmo tempo. Com o novo chuveiro, mais eficiente, esse consumo cai pela metade. Agora, para quem não pode fazer essa substituição, uma boa dica é colocar ele na posição verão ou em dias mais quentes, tomar banho com ele desligado. Coisa que o seu Jerônimo não precisa se preocupar por agora. Esse chuveiro, gostei muito do modelo dele, tá? Vamos ver se vai economizar, porque senão não aguenta não, né? Para as pessoas que não se enquadram nos requisitos para ganhar, dá para comprar o chuveiro eficiente com trocador de calor similar pela internet. Além dessa tecnologia, que é o chuveiro multitemperatura mais o trocador de calor, qualquer consumidor pode pesquisar na internet, dá um Google lá, que vocês vão encontrar fabricantes que têm produtos similares para essa condição aí de compra de um chuveiro mais eficiente do que os convencionais. Obrigado. Obrigado.